É um lugar de prazer É um lugar de prazer É um lugar de prazer Tá brindante, pra ver camaradas É um lugar de prazer É um lugar de prazer Lá depois da saideira Sem bandeira que recolhe Bandeira que as pernas Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Mas é tomando uma gelada Que segura a bebedeira Agora o dançador vai! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau